O novo empreendimento chega à cidade. Você tem pelo menos três opções. Hambúrguer, hot dog ou milkshake. Carne na chapa, pão fresquinho e com os demais ingredientes e segredinhos de todo saboroso lanche, pronto. Estão servidos? O mais novo empreendimento da cidade foi inaugurado na semana passada e já funciona a todo vapor. É, na verdade eu estou reinaugurando, né? Que alguns anos atrás eu já tinha indo de burdog, muitas pessoas na cidade de Caratinga conhecem. E eu voltei para a minha cidade depois de algum tempo, que é São Paulo. Chegando lá trabalhei novamente em algumas hamburguerias de novo e voltei. E sempre eu tive um carinho muito grande por Caratinga e é o que eu estou querendo propor aqui. Um ambiente bacana, onde as pessoas, as famílias vão poder vir, vão poder lanchar um bom hot dog, um bom hambúrguer e tomar um bom milkshake. Que essa é a proposta do meu empreendimento de novo no Caratinga. A marca traz produtos diferenciados, a começar pelo hot dog. Segundo o empresário, o modo de preparo tem um toque especial. O meu hot dog, ele é feito numa chapa, né? Ela é até americana e na verdade ele é frito, é assado como se assasse um hambúrguer. E o molho é um molho bem especial que na verdade alguns anos atrás eu que trouxe a novidade do molho verde. O ambiente também é especial e o empresário decidiu inovar. O atendimento ágil é para todo o público, mas caso o cliente esteja bastante apressado, é só sentar no pit stop, o espaço criado dentro do estabelecimento e o nome faz jus à decoração. Aí todos já sabem que a prioridade, sentou no pit stop, vai ter uma prioridade a mais, mas aquela coisa, terminou de lanchar, tem que levantar para chegar outro e sentar, né? Aí às vezes você vem com a sua família, você escolhe um lugar onde também a gente vai ter uma rapidez bacana também. Se o desejo é comer hambúrguer, hot dog ou ainda tomar um milkshake, um novo empreendimento no bairro Monte Líbano espera por você.